Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma outra customização na nossa funcionalidade de instalar softwares usando a nossa CLI, tá bom? E isso vai ser muito útil caso você tenha mais de um computador que você queira que instale coisas separadas. Pode ser que você queira funcionalidade específica dependendo da pessoa, da equipe que esteja usando a CLI, uma pessoa quer uma funcionalidade X, feita de uma forma, e a outra pessoa quer aquela mesma funcionalidade e se comportando de outro jeito. Então é possível você reconhecer o computador da pessoa que está usando e você se adaptar. No meu caso, no meu computador pessoal eu instalo certas coisas e no meu computador de trabalho eu instalo outras coisas, algumas são iguais, outras são diferentes. Então eu quero poder reconhecer isso e no meu computador pessoal instalar tudo o que eu uso no meu computador pessoal e no meu profissional tudo o que eu uso no meu profissional, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links anteriores para que você possa acompanhar. E vamos lá, né? A gente vai pegar essa nossa funcionalidade aqui e é essa que está instalando, né? Então eu vou ter que mexer um pouco aqui, tá? Eu tenho a dependência aqui e aqui e eu tenho agora a dependência pessoal e a dependência de trabalho, né? Então eu posso querer me adaptar de alguma forma, tá? Então o que é que eu vou fazer? Primeiro é como é que eu reconheço, né? Eu venho aqui, eu posso usar o users e aí eu pego o usuário que está aqui. E aí se for um usuário assim eu faço outra coisa, se for outro usuário eu faço outra coisa. Então, no meu caso, como é que reconhece o usuário pessoal e o computador de trabalho e o outro de pessoal? Rafael.lima termina que é, esse é o meu computador de trabalho. O meu computador de casa, o meu pessoal, não é Rafael.lima, vai ser Rafa, vai ser Rafael, vai ser... Normalmente eu boto Rafa, né? Então vai ser um usuário diferente do meu computador de trabalho. Então só isso eu consigo identificar quem é quem, né? Então o que é que eu vou ter que fazer? Aqui é quando eu faço essa definição, né? Se é o computador de pessoal eu faço alguma coisa, se é o de trabalho eu faço outra coisa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma validação. Então, if users for igual ou igual a Rafael.lima, esse é o meu computador de trabalho. Aí eu vou botar aqui uma variável, vou botar aqui local target computer. Beleza, então, esse target computer, e aqui eu vou inicializar ela com alguma coisa. Ah, não posso usar o louco aqui, então tá bom. Isso aqui não é um bloco, não é uma função, né? É um bloco, mas não é uma função. O target computer vai ser quem? Vai ser, vai receber... Vai receber... Aqui é no meu trabalho, work. Tocar. Se for... Se for... Vou botar um elif aqui. E é que eu vou botar um outro usuário aqui, né? Se for Rafa... Aqui é... Target computer... Personal. Então vamos testar aqui, né? Se eu coloco aqui... Faltou um echo aqui. Echo target computer. Tá um log, né? Aproveitando, log... Target computer is... Target computer. Que já serve para o nosso futuro. E aqui eu vou comentar... Eu vou botar um exit aqui. Exit zero. Só para ele não chegar nessa outra parte aqui e eu... Enfim... E eu poder... Inspecionar aqui. Então eu vou fazer um... Dash, dash, debug. E aqui, ó. O target computer é o work. Massa. Como é que eu vou testar se ele achou isso aqui? Então eu vou fazer um... Uma gambiarrazinha aqui. Eu vou fazer... Users. User. Recebe... O conteúdo de user. E aqui... Eu troco... Pela variável... Vou colocar aqui... User. Beleza. Mesma coisa ainda. User command not found... Users. Massa. Então aqui está o target. E agora eu vou fazer o que? Eu vou dizer que... Eu vou alterar esse user para ser... Rafa. E agora é o personal. Tá? Massa. Então ele está conseguindo reconhecer caso... Isso altere, né? Perfeito. Então como eu ainda quero testar... Eu vou deixar isso aqui assim e depois eu volto. Ótimo. Então agora o que eu tenho que fazer é... Eu tenho que conseguir manipular o arquivo, né? Como é que... O que é que eu tenho que fazer aqui, né? Qual é a forma mais fácil, pelo menos, a que eu acho? Você ter um arquivo para o seu computador pessoal. Um arquivo para o seu computador... De trabalho. Você pode até ter um arquivo em comum. Você pode ter... Ah, o que é comum entre um e outro. E ter o que é separado. Mas eu vou manter simples, tá? Eu vou... É... Deixar esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ainda mais simples. O que eu pensei agora. Eu não preciso nem ter esse aqui pessoal, né? O que eu vou fazer é... Eu posso... Já de cara assumir... Que o target computer é o pessoal. Se, por acaso, o usuário for o de trabalho, ele altera. Então, você tem várias formas de você fazer isso. Vamos testar isso aqui que eu fiz. É o pessoal. E se eu coloco aqui... É o de trabalho. Então, você tem várias formas. Então, eu estou assumindo logo de cara... Que o target computer é o pessoal, tá? Beleza? Então, logo de cara, eu assumo que é o pessoal. E se for outro computador, eu... Nesse caso aqui, não vai funcionar para múltiplos usuários, né? Vai funcionar para mim, né? Mas, tá ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu vou... É... Refatorar isso aqui para... Eu vou deixar isso aqui do jeito que tá. Né? É... Eu vou refatorar, desculpa. Eu vou refatorar isso aqui para personal. E aqui para personal. Beleza? E aqui eu vou duplicar também. E aqui vai ser... Work. E aqui vai ser... Work. Massa. E aqui o que eu tenho de pessoal, por exemplo... É... No meu do trabalho, eu preciso de Python. No meu pessoal... Talvez não. A mesma coisa aqui no meu pessoal aqui... Digamos que aqui eu precise... Do Visual Studio. E no trabalho, eu precise... No pessoal, eu só preciso do IntelliJ. E no trabalho, eu preciso dos dois. Então, eu defino assim. Tá bom? Então, vamos lá. Só que... Como é que agora o código vai saber... O que é o quê, né? Como é que o código aqui vai saber... É... Que é isso? Então, eu tenho que alterar aqui... Para... Esse meu brew... Não é só a... A... A biblioteca agora, né? O nome da biblioteca vai alterar... O caminho aqui vai alterar. Então, eu estou colocando aqui... Ripple Libraries. Eu vou deixar isso aqui... Ripple Libraries. Ripple Libraries. E aqui, eu... Dinamicamente... Eu vou alterar... O nome dela. Então, eu vou vir aqui... Como aqui está dentro de um stream... E eu vou passar... Target Computer. E aqui... Também... Target Computer. Então, agora... Ele vai pegar... Vai colocar um... Dinamicamente... Ele vai colocar um underline... Vai colocar o Personal ou o Work. Tá? Então, vamos ver aqui... Ele vai... Ele está pegando o Work. Ele está pegando o Work, né? Não, ele está pegando... Exato. Ele vai pegar o Work. Então... Deixa eu botar isso aqui para cá. Ótimo. Fica assim. É... O que é que ele vai instalar aqui no Work. Ele vai tentar botar o Python. Deixa eu botar o Python aqui para cima... Porque a gente já vê... E o outro não tem o Python. E aqui, ele vai tentar instalar o Visual Studio... E o IntelliJ. Então, vamos lá. Pb. Repos. Style Libs. Tem que tirar o Exit 0 aqui... Senão, ele não ia chegar nunca lá, né? Ó... Ele vai instalar, ó... Libraries Work. Então, ele está tentando instalar... Agora, ele vai tentar instalar... O Python. Homebrew. Python. Beleza? Vou parar logo aqui... Se eu... Dou uma... Né... Uma mexida aqui... Simulo ser um outro usuário... Agora, ele pegou do Personal. E ele já não vai tentar instalar o Python. Ele vai tentar instalar o Gradle logo de cara. Se eu faço a mesma coisa com o Softwares... Ele vai, ó... Softwares Personal... Ele vai tentar instalar só o IntelliJ. E agora, quando eu tiro isso aqui... Ele vai tentar instalar o IntelliJ. Agora, ele está indo para o Work. Ele vai tentar instalar o IntelliJ e o Visual Studio. Então, agora você tem dois arquivos... Ao menos, você vai ter que manter isso. Mas agora, você tem uma forma de saber... Que computador você está executando. Isso é sensacional. Tá? Pelo menos, na minha opinião... Eu acho muito legal isso. Tá? A gente não precisa mais disso aqui. Eu ainda estou na dúvida se eu gosto disso aqui. Porque... Não está muito claro, né? Eu prefiro colocar... Se eu colocar um Elif aqui... Eu teria que colocar um Else também... Para isso ter um valor. Mas eu vou deixar por padrão... Como sendo pessoal. E eu não acho que tem problema não. Tá bom? Aqui eu tiro... E aí, aqui eu tenho que usar... Users. Beleza? Só para garantir que eu não quebrei nada. Ele está funcionando. Ele reconheceu do trabalho. Perfeito. Ótimo. Então, agora... Perfeito. Só que... Você já vê que isso aqui já é um código grande, né? Eu... Aqui nesse... Nesse case aqui... Eu tenho tentado ter o mínimo de lógica possível. Eu tenho validado muito mais... Os inputs que os usuários estão colocando... De... O que é que aquela pessoa... O que é que a pessoa passou... E o que é que eu faço baseado naquilo. Mas aqui eu já tenho lógica, né? Aqui eu já tenho uma lógica de usuário. Eu já tenho essa outra lógica aqui. Na verdade, isso aqui eu estaria até ok. Porque é o input, né? Mas aqui na hora que eu coloquei isso aqui... Eu já acho que está demais. Então, o que eu vou fazer... Eu vou criar uma outra função. E eu vou chamar aqui de... InstallDependencies. Beleza? E aí aqui eu consigo vir aqui, ó... E jogar tudo... Pra cá. Ajeitar aqui. E aqui eu chamo... InstallDependencies. Só isso. Então, eu tenho que passar a opção escolhida, né? Eu tenho que passar... Choice. E esse cidadão aqui agora tem que receber Choice. Senão, ele não consegue interpretar isso aqui. Então, local... Choice... Primeiro parâmetro. Tá bom? Vamos lá. Work... LeavesWork. E aqui eu vou alterar aqui pra evitar a fadiga. Eu vou botar... Como é que eu alterarei isso aqui? Não tenho como alterar isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Personal. Personal. Eu interrompi, né? Eu cancelei. Beleza? Ótimo. Então... Talvez eu até... Eu... Tipo... Você vai testar isso mais de uma vez. Isso aqui deixa ele um pouquinho mais fácil de testar o... O shell, né? Então... Eu vou... Users. E aqui eu vou colocar... User. Beleza. Mais uma vez. Perfeito. Ótimo. E era isso. A gente tem agora uma forma de configurar. E aí você pode fazer isso de várias formas. No seu usuário. Se você... Na sua equipe, né? Então... Uma pessoa pode querer alguma coisa muito específica, né? Então digamos que... Tem uma pessoa que tenha um arquivo só dela. E só ela que se importa com aquilo. Então ela pode validar. Que se for eu... Se for essa pessoa... Faz isso extra. Então... Seria muito fácil de você botar um if no usuário daquela pessoa específica. E dizer... Se for esse usuário. Faça esse passo a mais. Se não for... Seria esse passo mais os outros. Se não for o... Esse usuário. Você só faz os outros. Então um if desse aqui resolveria. Que aqui teria um passo extra. Só para aquele usuário. E depois o script viria para trás. E faria o resto, né? Então era isso. Muito obrigado. Se você não se inscreveu. Se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações. Dos próximos vídeos. E se você gostou. Dá o legal. É bem importante que você dê. Porque é assim que o canal pode continuar crescendo. E eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.